Trazendo aqui, dando uma gameplay aqui com o Neobuz Aí, Neobuz Mega, ligeirinho, misturado com o alimentador, não é? Vamos dar um tour aí Esse aqui é o, que é o ônibus, aqui Então, bora iniciar a viagem, aí, não é? Bora lá Aqui eu vou, tá dando uma atualizada, não é? Beleza, não é? Vamos fazer a linha Boqueirão Centro Cívico É o horário da volta aí Vamos lá, né? Fazendo a linha aí, Boqueirão Centro Cívico Linha aí de Curitiba A gente tem mafo aí E... E... Vou trazer aqui, meu Deus Fazem mafo, ó Boqueirão Centro Cívico Deixa eu ver... Vamos lá Próxima parada Terminal Boqueirão Desembarque por todas as portas Você poderá fazer as seguintes conexões Você poderá fazer as seguintes conexões Corrinar o Boqueirão Biarticulado Boqueirão Beleza, né? Ligeirinhos Boqueirão Centro Cívico E Sítio Cercado Beleza, né? Alimentadores da região Arré aqui Não danificar ônibus Terminais E estações Turma Ou não pagar a passagem Encarece a tarifa Vai pôr aí com máscara, velho Boa, né? Aqui, ó Tá aí, né? As portas Eu vou abrir aqui Não tava nem esquecido Né? Ok Tem que abrir as portas De cada vez Tá aí, né? Agora vamos Vamos aqui Colocar o letreiro Aqui é É Tudo, né? Agora Vamos lá Não sei pra onde eu tô indo Não Onde eu tô me construindo Aí Vamos lá Vamos virar aqui Pra cá Não é? Boa Deixa eu Epa Olha aí Eu querendo tomar Uma multa Por não parar No sinal vermelho Olha aí A faixa de pedestre Nossa Achei do que eu ia parar Em cima Da faixa de pedestre Paguei, né? Boa 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 Carmo Por todas as portas Você poderá fazer As seguintes conexões Via articulado Boqueirão Ligeirinhos Boqueirão Tchau Tchau Bela Boa 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 Aí, beleza. Aí, beleza. Vamos lá. Beleza. Beleza, vamos lá. Tá aí, né? Tá aí, mano. Tá aí, mano. Tá aí, né? Tá aí, né? Tá aí, né? Tão aí, né? Só tem eu fazendo a linha Boqueirão Centro Cívico. É, que é uma linha de Curitiba. Linha de Curitiba. Esse jogo simula Curitiba. E... E o Proton Boost, sigula São Paulo. Beleza, né? Tá aí. Aí, voa, né? Tá... Terminal Aue. Terminal Aue. Desembarque por todas as portas. Você poderá fazer as seguintes conexões. Biarticulado Boqueirão. Ligeirinhos Boqueirão. Centro Cívico. Inter 2. Inter 2. Inter Bairros 2. Alimentadores da região. Bancos preferenciais. São destinados a pessoas idosas. Gestantes. Deficientes. Então, gente. Esse foi aqui o vídeo. Opa! E o vídeo aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no meu canal. E ative o sininho para receber todos os vídeos novos. Valeu! Fui!